Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um pós-jogo. Nosso canal encerrou lá em Curitiba. Atachifranense 1, São Paulo 0. Que jogo horroroso, hein? Que jogo ridículo que o São Paulo fez hoje. Uma escalação aí diferente do Rogério Senne. Gostei inicialmente da escalação, esperava mais, mas vou falar pra vocês, cara. Tem algumas atuações no São Paulo aí de alguns jogadores que tá difícil de aguentar. Finalzinho do segundo tempo aí, meu. O Nestor duas vezes comando o escanteio. A bola não sai da grama, cara. O cara não consegue cruzar direito o escanteio. Daí depois ele toma um jogo de corpo do jogador do Atlético. Ele reclama com o juiz. Ele quer falta. Fica bravinho. O cara deu jogo de corpo nele, cara. Do futebol. O cara não tem nem físico. Eu que tenho que ficar bravinho, ô Nestor. Não é você, cara. Uma partida. O São Paulo faz alterações. O Rogério Senne muda. Entra Igor Gomes. Entra Nestor. O time piora. É a realidade. Piora o time do São Paulo. Piora. Os caras tocam pra trás. E o Moreira hoje também. Pelo amor de Deus, hein, Moreira? É um cara que eu gosto pra caramba. É bom jogador. Tem um futuro brilhante. Mas vamos falar um pouquinho de Moreira aqui no jogo. Segura aí, tá, rapaziada? Pega um recadinho rapidinho aí, meu. Nota dos jogadores e muito mais nesse pós-jogo. Deixa o like aí. Se inscreva no canal também pra dar aquele apoio pra gente. Que é muito importante, fechou? A gente já volta aí, meu. Pelo amor de Deus, cara. O São Paulo, no primeiro tempo, não deu um chute no gol. Não pode. Inicialmente, pessoal, a escalação do Rogério, eu achei que... Iria jogar ali com o Rafinha, né, de terceiro zagueiro. Mas não foi muito bem assim. A ideia ali do Rogério Senne no início do jogo, né. Um time ali bem diferente, né. Praticamente time reserva ali, com exceção ao Miranda. Que já vem sendo um titular aí no São Paulo há um bom tempo, né. Depois da lesão do Arboleda. Um time bem diferente, meio de campo aí com o Pablo Maia. Com o Galopo ali, jogador, né. Que chegou agora. A gente esperava ele aparecer bastante no jogo hoje. O Rodriguinho também. Primeiro tempo ali atuou como titular do São Paulo. Um primeiro tempo que o São Paulo praticamente não criou, cara. E eu esperava muita criação desse São Paulo aí. Mas a gente entende que é um time que ainda... O de hoje, né. Principalmente ali meio de campo pra frente. É um time que nem joga junto, né, cara. Então, faltou um pouquinho ali de entrosamento. Mas eu esperava um pouco mais a parte individual de cada um jogador, tá. Mas o São Paulo fez um primeiro tempo péssimo, cara. Péssimo primeiro tempo. E eu esperava mais, tá. O Atlético Paranaense teve um gol anulado. Muito bem anulado. Teve um pé ali do jogador um pouco à frente, né. E ali o Atlético tava melhor no jogo. Dominando mais, segurando melhor a bola. E o São Paulo com muita dificuldade de colocar a bola no chão. De jogar, de criar. O São Paulo não tava conseguindo. Toda hora sobrava a bola pro jogador do Atlético. O São Paulo totalmente perdido no primeiro tempo, tá. E aos 40 minutos foi a única boa chance que o São Paulo teve no jogo no primeiro tempo. Que foi uma tabela muito boa ali do Galopo com o Rodriguinho. O Galopo saiu na cara do gol ali. Só que ele pegou mal. Meio que perdeu a passada ali. Veio um jogador já meio que desarmando ele. De ele perder o tempo da bola. Foi a melhor chance do São Paulo no primeiro tempo. Aos 40 minutos, tá. Então, aos 46 minutos teve uma chegada aí do Atlético. E o goleiro Felipe Alves saiu bem ali fechando o gol. E salvou o São Paulo aí de tomar 1x0. Deu o Rogério voltou pro segundo tempo com três mudanças. Entraram aí Léo Pelé, Caleri e Igor Gomes. Saíram Tales, Rodriguinho e o Luizão. Luizão que já tinha cartão amarelo. De cinco minutos, o Felipe Alves cometeu um pênalti bizonho, né. Um pênalti ridículo cometeu um pênalti desse. O cara sabe muito bem como que é ali a grama sintética. É um jogador experiente. É um jogador que gosta de segurar um pouco mais a bola ali, né. Gosta de dar uns dribles. Daí acabou que perdeu a bola ali no seu primeiro jogo, cara. Eu sei que depois a gente vai chegar na parte que ele pegou o pênalti, fez outra defesa e tudo mais. Mas no primeiro jogo, cara, vai ser assim. Eu sei que é a característica dele e tudo mais. É um jogo fora de casa, cara. Você tá estranhando. Você tem que evitar de fazer merda, cara. Daí ele foi lá e cometeu um pênalti absurdo, né. E foi pênalti mesmo. Daí ele acabou pegando, escolheu o canto ali e a bola pegou nele lá. Ele fez a defesa, né. Daí o São Paulo, a gente achando, né. Depois teve um contra-ataque já na sequência. Achando que depois desse pênalti perdido aí iria dar aquele ânimo a mais na equipe. Mas não aconteceu muito isso. Aconteceu só um contra-ataque ali do Marcos Guilherme na sequência. Que ele chutou em cima do goleiro. Lembrando aqui, né, cara. O Jean André pegou pênalti recentemente contra o Palmeiras. Depois o Thiago Conto também salvou o São Paulo. Hoje aí o Felipe Alves treinou pegando um. Mas depois tomou um outro de pênalti. Acabou caindo no mesmo lado ali. Mas pelo menos nessa parte de pênalti assim a gente vê que tem goleiros que acabam pegando. Apesar que o segundo aí do Felipe Alves, né. Ele acabou pulando muito antes, né. Se você pegar como que ele estava no primeiro e na segunda batida. Ele pulou muito antes ali na segunda batida. Mas está sendo um ponto positivo os goleiros aí pegando pênaltis. Deu as 20 minutos do segundo tempo. O Moreira cometeu um pênalti muito infantil, cara. Um pênalti desnecessário. Fazer uma falta ali. Chegando toda atrasada. E foi falta mesmo. Foi pênalti, né. Foi ali em cima da linha. Pênalti sem choro, né, cara. Deu o cara do Atlético foi lá e bateu. Tirou do Felipe Alves e fez o gol. Deu o Nicão saiu, entrou o Luciano, né. Antes da batida da penalidade. 33 minutos aí teve mais uma boa defesa do Felipe Alves. Um lançamento do Fernandinho por cima. Deu uma cavadinha. O jogador do Atlético foi na cara do gol. E o Felipe Alves fechou bem. Fez a defesa. Uma boa defesa aí do goleiro de São Paulo. Daí, aos 35, entrou Marcos Guilherme e Nestor. Marcos Guilherme estava bem apagado no jogo também, né. Quase não apareceu mais uma vez aí. Tá devendo, Marcos Guilherme, pelo pouco que vem jogando no São Paulo aí a estreia dele. Eu sei que não foi a posição dele, mas apagado também. Hoje, mais uma vez, uma partida apagada. Só depois dessa arrancada, depois do pênalti que ele apareceu um pouquinho ali pra agredir um pouco a defesa, né. Daí o Moreira cometeu esse pênalti absurdo. Ele fez um bom primeiro tempo. Mas o segundo tempo dele foi um desastre total do Moreira, cara. Muito mal. Dei pra selar ali a má atuação dele no segundo tempo. Foi o lance, aos 47 minutos, que ele cortou o goleiro do... O goleiro, não. A defesa do Atlético ali cortou um jogador. Ele tava livre pra chutar no gol, cara. Se ele chuta a cruzada ali, já era. O goleiro não pega, mano. O goleiro não pega. Era queima a roupa. Ele rolou a bola pra trás, se eu não me engano, pro Luciano. Ô, Moreira, pelo amor de Deus, cara. Você já fez uma burrada ali de cometer um pênalti absurdo. Tem nada de você consertar, de fazer o gol. Você toca pra trás, cara. É a convivência aí com o Nestor e o Igor Gomes tá fazendo você ser assim? Ô, pelo amor de Deus, cara. Um bom primeiro tempo e um segundo tempo. Desastroso aí do Moreira, cara. É, a gente não vai passar pano não, cara. A gente vai dar uma nota ruim aí. São Paulo perdeu o jogo, mas sem criação o time hoje, cara. Sem criação. Daí entrou o Nestor com o Igor Gomes ali. A gente esperava um pouco mais. O Nestor ainda assumido do jogo. O pouco tempo que ele entrou já tava assumido. E quando aparecia, cruzava errado. Tomava jogo de corpo. É difícil, cara. É difícil. O Igor Gomes e o Nestor aí. Apesar que o Rodriguinho também e o Moreira tiveram só alguns lances assim que apareceram mais no primeiro tempo. Mas é muito melhor do que ver os dois, cara. Desculpa. Vamos lá pras notas aí, rapaziada. Vamos lá. Tô sem saco hoje. Felipe Alves, mano. Calma, mano. Felipe Alves, ó. Fez a merda do pênalti lá. Depois corrigiu pegando. Mas eu não vou passar pano não, viu, mano. Depois pegou duas bolas lá. Beleza. Né? Mas, ó. Eu fico preocupado em alguns lançamentos que vai na área. A forma que ele se posiciona. Eu fico muito preocupado com o posicionamento dele nesses lançamentos aí, tá? Mas hoje pegou o pênalti aí. Depois fez duas boas defesas. Perdemos o jogo. Vai levar nota 5 aí, tá? Pela estreia dele. Vai ficar na média. Não pode cometer pênalti desse jeito aí. Por mais que pegou, mano. Por mais que pegou o pênalti. Vai uma nota 5 hoje pra ele. O Nicão totalmente apagado no jogo. Jogo aí contra o Atlético Paranaense. Você tem que ter aquela fome de jogar bola, né, mano? Ex-clube. Mostrar a vontade. O cara, o Nicão hoje, ó. Tava lá tranquilão no jogo. Pensei que ele tava jogando pro Atlético hoje, mano. O Nicão não sentiu nada. Tipo leve. Ô, mano. Vai lá. Mostra que você tá no São Paulo agora. Que você saiu do Atlético. Quer fazer um gol nos caras. Eu não vi nada disso do Nicão hoje, mano. Nota 0. Desculpa. Rafinha. Errou. Um passe absurdo ali. Que deu um rotataque pros caras. É... Não gostei da atuação do Rafinha hoje não, tá, mano? Não gostei. Vai levar nota 3 do Rafinha hoje. Galopo, mano. Galopo. Primeiro tempo ali teve uma boa chance. Arriscou um chute pra fora ali. Que pegou mal. É... Vai levar 5 também, mano. É... Sei que tá começando e tudo mais. É um jogador que é promissor. Mas... Eu esperava um pouco mais ele de titular hoje. Mas tem que entender também que é um cara que tá chegando, se adaptando, entrosando. Mas é o que eu vi aí. É a nota que ele merece pra mim. Hoje é nota 5. Se eu der mais que isso, pra mim é exagero, tá? Rodriguinho vai tomar nota 5 também. Miranda. É... É difícil dar nota até 5 pra quando perde, viu, cara? É difícil vir aqui e fazer isso, mano. Miranda aí, cara. Não teve culpa no gol, né? Não foi culpa dele. A burrada foi do Moreira, né, mano? Vai levar nota 4, mesmo assim. Pablo Maia. Discreto na dele hoje. Leva 4 também. Moreira, mano. Moreira, ele tava muito bem no primeiro tempo. E caiu demais no segundo, cara. Olha, a gente perdeu por causa dele, velho. Hoje a derrota vai na conta do Moreira. Fez um pênalti, perdeu a chance de fazer o gol do empate. Vai na conta dele aí, velho. O São Paulo hoje entrou pra empatar. Mais uma vez, tá? Se você ver a disposição que tava a equipe hoje, era pra empatar o jogo. Desculpa, Moreira, mano. Mas hoje você vai levar nota 1, mano. Dá 1 só pelo primeiro tempo. Pelo seu primeiro tempo, leva 1. E você perdeu todas as pontuações que você fez no primeiro tempo no segundo, velho. Desculpa, nota 1. E é um cara que eu gosto. Luizão, vai levar nota 4. Tales Costa, não vi nada no segundo tempo dele, no primeiro tempo dele. Não gostei da atuação do Tales Costa, sumido. E tem jogo também que ele aparece um pouco mais, né, apresenta um pouco mais. Hoje tava apagadinho aí o Tales Costa. Vai lá na nota 2, mano. Marcos Guilherme leva 3 aí. E tô achando que é muito também, tá? Deus que entraram, rapaziada. Vamos lá. O Caleri com muita disposição, tentando. Fez um gol impedido. É um cara que luta, que vibra, né? Vai ficar sem nota ele e o Luciano, os que entraram aí. Léo Pelé teve uma hora que foi ajeitar a bola dentro da área dos caras. Não ajeitou direito. Pelo amor de Deus. Vai ficar sem nota também, mano. Valdestor e a duplinha aí, Igor Gomes, os dois. Vai levar nota. Zero. Zero pros dois, mano. Pelo amor de Deus. O cara entra do jeito que entrou hoje no jogo, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pessoal, falando aí sobre o Narroel Bussos rapidinho, tá? César Luiz Merlo, da TYC Sports, soltou a notícia aí que o jogador Narroel Bussos jogará no São Paulo, hein? O empréstimo é de um ano com o jogador, com opção de compra. E se bater algumas metas ali, estilo Caleri. Mesmo o esquema do Caleri ali, o São Paulo tem mais ou menos a opção de comprar o jogador, tá, pessoal? Então, pelo que tá rolando aí, vai ter uma reunião amanhã decisiva aí pra selar a vinda desse jogador ao São Paulo. Conforme aí o César Luiz, né? Tá praticamente certo aí ele falando que ele vai jogar no São Paulo, palavras aí desse jornalista. Existem alguns detalhes ainda, tá? Além da assinatura do jogador, tá, pessoal? Alguns lugares ali que faltava só assinatura ainda, não é bem isso, tá? Tem alguns detalhes ainda pra ser acertados, pra depois partir pra assinatura, tá? Então, essa semana, amanhã, deve ser um dia aí, chave, pra chegada desse jogador. Vamos aguardar e no vídeo de amanhã vamos trazer pra vocês mais detalhes. E espero com o acerto já definitivo com o jogador. Então, dá pra sonhar aí com a vinda do atleta, tá, pessoal? Por mais que o cara falou que ele jogará no São Paulo, ele ainda tem um pouquinho de cautela, tá? Mas é um reforço aí que vai chegar. Se chegar, aliás, vai ajudar demais o ataque do São Paulo, porque estamos precisando. Vou ficando por aqui, esse é o pós-jogo. Tamo junto aí, um forte abraço. Deixa o likezão antes disso aí, fechou, rapaziada? Um abraço, valeu e até a próxima. Tamo junto.